E fala galera do YouTube, Lipão Nair, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês, e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera. Eu vou comer um massacre aqui hoje, porque a categoria aqui da corrida vai ser esportivos, e hoje vai ser o GP de Vinerud, né, Grand Prix Vinerud. Vai ser muito louco, a gente vai se lembrar bastante aí as Fórmula 1, né, as Fórmulas 1, né. E é o GP de Vinerud, mano, vamos lá então. Só faltou aí um veículo, um carro da Fórmula 1, né, pra gente tá fazendo uma réplica aqui idêntica, né. Mas peguei aqui o meu massacre, né, o The Best Massacre, que é um veículo que eu acho bem show de bola. E olha só aqui, mano, GP de Vinerud, estamos aqui com a galera do comando, os inscritos do canal, e peguei o nitrão aqui do início, mano, vamos que vamos, é nóis. Estou aqui com uma facecam pra vocês ao vivo e em cores, mano. Vou até acender um pouco a minha luz aqui, mano, porque é bom andar em rodovia aqui e andar com luz, né. E acabei rodando um ali na cagado, nem vi. Eu vou rodar a galera aqui, ó. Rodei, mano, rodei ali a 1, e vou rodar esse daqui também, mano. Não curti teu veículo, pode passar pra lá, mano. E aí, show de bola. Não rodou? Então roda de novo aqui, Slender. Então vai comer poeira, meu filho. Ai, mano, o Lipão tá muito trapaceiro, velho. Vamos aqui, ó. O Santos ali, o F Santos tá me passando, mano. Ele tá com o Tinkajestor. Vamos aqui pegar ele aqui, vamos pegar o vácuo dele aqui. E vou tá rodando. Opa, não, 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 não. Rode só quando você tem certeza, velho. Aqui é GP, aqui a corrida é séria. Foi recomendado pra mim colocar aí o corrida modo fantasma. Mas não, pra ser um negócio mais real, eu coloquei padrão mesmo. E olha só, o Slender quer me rodar, mas toma essa, velho. Você viu ali que ele caiu lá pro Quinto dos Infernos, mano. Taca-le-pau aqui, Lipão. Taca-le-pau nessa porra, mano. Vamos vir aqui. Vamos aqui, velho. Não tô me fudendo, não tô me fudendo. Isso é bem legal aqui, bem de boa no esquema. Ah, não, velho. Ah, velho, vou chorar, mano. Foi só eu falar que eu não tava me fudendo. Que eu me fudi, mano. Mas é isso, né, galera. Aqui você faz o que você paga, né, velho. Rodei a galera e eu que me fudi aqui, mano. Olha só, o Hebert tá vindo ali na minha cola, mano. Eu não vou deixar ninguém me podar, mano. Eu sou igual aqueles tiozão, aqueles velhão lá. Quando tá viajando, não deixa ninguém podar ninguém, tá ligado? Eu vou fazer bem dessa, mano. Ah, vai tentar podar o Lipão aqui. Vai ver o que é bom pra tosse. Tô ali me aproximando do amarelinho, esse Porsche aqui. O Comet. Eu vou chegar e vou rodar, mano. Tenho até com dó desse amarelinho aqui, mano. Pelo visto, não é veículos personalizados. Ele tá com o veículo padrão aqui. O Lucas, né, o Lucas Guerra. Véi, tô com dó de ti, mano. Mas toma essa daqui, bem de leve. Essa aqui foi só pra aquecer um pouco o motor aí, os pneus. E o que que tem que fazer, mano? Hum, a galera tá cortando o caminho. Essa galera safada. Pirocuda, mano. Tá cortando o caminho. O Lipão não vai cortar caminho. Porque eu acho que eu vou acabar só perdendo o tempo. Eu acho que é mais fácil. É, eu já tô aqui, mano. O tempo que eu ia tá cortando o caminho, eu já tô aqui, ó. Show de bola, mano. A galera perdeu um tempo do cacete ali cortando o caminho. Vamos vir aqui. E o amarelinho tá na minha cola. Tá pegando meu vácuo safado ali. Vamos vir aqui, mano. Aqui nós vamos drifar aqui, mano. Vamos começar a drifar. Fazer igual o Phil que lá fez, tá ligado? Pegou aí, drifou em São Paulo o cabaço lá e acabou batendo. Mas é um trouxão mesmo. Vamos vir aqui, mano. Vamos lá, Lipão. Vamos vir aqui, mano. Tu tá em terceira. Tem tudo pra ganhar. Ah, fé maria, meu filho. Acabei batendo aqui no bagulho. Força na paçoca, Lipão. Vamos vir. Os dois, cara, que estão na frente ali. Estão um na frente do outro, tá ligado? Eles estão pau a pau, mano, ali. Estão um tacalepau. Um tá querendo comer o outro. Não sei quem tá querendo comer quem, né? Eu como que sou, né? Eu sou um cara sério, assim, né? Tem que ficar no meio termo. Tem que ficar aqui no meio. Olha só, galera. Não tô perto de ninguém, né, velho? Olha o pra trás. Tá o amarelinho atrás de mim, né, mano? Vamos vir aqui. Ih, show de bola, Lipão, meu filho, mano. Aí, galera, eu tive que dar um pequeno corte ali, velho, porque atrapalhou aqui um bagulho aqui, velho. Aconteceu um bagulho muito louco aqui, velho. Aí eu acabei cortando aqui, mas vocês não perderam nada. Vocês só perderam ali que um... Que um... Que um cara acabou me passando, né? Que foi aquele rosinha. Aquele Jinkajester rosinha lá, que eu tinha batido nele, tá ligado? Nossa, mano, o amarelinho, mano. Ah, não, velho. Não vou deixar isso daqui... Bonito, mano. Vamos chegar aqui, mano. Toma esse amarelinho. Vem aqui com o papai, meu filho. O amarelinho, mano. Nossa, fiquei puto da vida, mano. O amarelinho aqui me rodou, velho. Ó, ó, ó. Pega esse daqui, bocozão, mano. Foi mal aí, mano. Mas aqui é a corrida, né? Vem ser o melhor, né, velho. Ele me rodou, mano. Toma esse daqui, amarelinho. Se vir aqui pra cima de mim, vai comer poeira, mano. Aqui vamos tacar lepau. Vamos começar a tacar lepau aqui no esquema. Vamos vir aqui. Nossa, mano. Cheguei derifando aqui. Fiz igual o Fiuk aqui, velho. O Fiuk, né? Vamos vir aqui, mano. Tô em quarto, tô em quarto. Aquele rosinha acabou me passando. Aquela hora do corte lá, velho. Vamos aqui, mas vocês não perderam nada, mano. Aqui o GP de Vinerud tá comendo solto aqui. Aqui, mano, pneu. Já fizemos aqui até o pit stop aqui. Não, não, não bata. Bateu de leve. Pensei que ia ter capotado, mas não, velho. Nossa, a galera tá voltando. É isso aí mesmo, produção. Acho que a gente vai ter que vir por aqui. E a gente vai ter que voltar, olha só, mano. Nossa, tô até coçando até meu cabelo aqui, mano. Vou vir aqui de boa. Vou vir tacando a Lepau aqui no esquema, mano. Nossa, mano, tô vindo muito rápido. Esse meu Massacre aqui tá potente. Tá veloz o esquema aqui, velho. Vamos chegar chegando aqui no bagulho. E o amarelinho tá na minha rabiota, mano. Não vai na minha rabiota. Vai, Lipão. Nossa senhora, velho. Olha só isso aqui. Rampinha muito louca aqui. E pelo visto já teve gente que terminou ali a corrida, mano. Esse GP de Vinerud. O Yuri Gamer já terminou em segundo. E quem que terminou em primeiro ali, deixa eu ver. O F. Santos terminou em primeiro. Olha só, Lipão vai terminar em quarto aqui, driftando. Bom, galera. Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse GP de Vinerud. Muito louco aí. Quem participou foi o F. Santos, o Yuri, o Slender, o Lucas, o Ebert. E acho que foi isso daí mesmo. Bom, pessoal. Então eu vou ficar por aqui. Se você curtiu, já sabe. Deixe seu like. Favorita o vídeo. Se inscreva no canal. Um forte abraço, Lipão. Até o próximo vídeo, né? É claro. E tchau, galera. Fui.